É com muita alegria que eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Pode agradecer o Senhor por estar aqui na casa da senhora. Amém! Nós queremos fazer uma leitura e quando o irmão me convidou para fazer essa leitura, o Senhor me colocou essa palavra no coração e eu quero compartilhar com os irmãos. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Então, até para os irmãos achar, que é uma passagem muito gostosa e essa palavra vai falar conosco nessa noite. Eu não vou ler todos os versículos, nós vamos ler só do 9 até o 12 e depois vamos ler em casa o resto. Os irmãos acharam? Amém! Aleluia! Então, vamos ler. Diz o seguinte. O amor, seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, serem fervorosos no espírito, servindo-vos ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, serem pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Vamos orar? Glória a Deus! Tem diversos pedidos aqui. E tem um aqui que nós vamos ler um pedido especial. Oração especial para a irmã Bela que está com problemas no coração e o seu esposo, Lourenço, que deu ABC e está mal. Meu Deus, são tantas e tantas necessidades aqui. E eu quero compartilhar também com os irmãos, por uma família. Vamos pedir oração para uma família que sabe uma turbulência no seu lar. Mão Luiz Bittencourt e Mãe Rosane. E eu peço que os irmãos olhem por eles, por essa família. Nosso adversário não dá a colher de chá para ninguém e ele quer destruir as famílias. E nós que temos filhos, se apegamos mais com o Senhor e oramos mais com os nossos filhos. Certo, irmãos? Então, eu peço que os irmãos nos ajudem e ajudem essa família, porque ninguém está a escape. É só a misericórdia de Deus que tem guardado a família dos irmãos, a casa dos irmãos. Certo? Então, vamos orar. E vamos orar por essa irmã que está com esse problema seriste. Vamos se colocar no lugar dessas pessoas com o nosso sentimento de alma. E eu tenho certeza que Deus não resiste a oração tua, irmão. Aleluia! E a nossa oração, quando nós oramos, é com os sentimentos e colocando no lugar daquela pessoa. Aleluia! E eu tenho certeza que Deus vai dar a solução para esses irmãos e esses outros pedidos, que são tantos e tantos aqui. Mas o Senhor conhece a cada um. Aleluia! Vamos orar. Então, levanta a mão para o céu, dizendo, Senhor, eu estou aqui e estou te pedindo. Estou te intercedendo com essas pessoas que estão em necessidade. Certo? Oramos. Nosso Deus e nosso Pai silencial, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, nessa noite. Nesse culto de Santa Ceia, onde as famílias se reúnem para participar desse ato santo, desse ato glorioso, Senhor Jesus. E nessa noite, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunindo com a igreja, Senhor, participando, Senhor. E agora, Senhor, nos leva, Senhor, tantos e tantos pedidos, Senhor. Tantas necessidades, Senhor, e nós, a Tua igreja, Senhor, está intercedendo por essas famílias, essas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, com problema de saúde. Estão internada, Pai querido. Mas nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, Tu tens solução para todas as coisas. Tu tens, Senhor, mecanismo, Senhor, aleluia, para resolver o problema, Senhor, dessas pessoas, Senhor, aleluia. Nós agora, com Teus filhos, Senhor, nós estamos te pedindo, Senhor, entra com solução. Entra, Senhor, aleluia, com a Tua mão, Senhor, poderosa, Senhor, e dando a vitória para cada um, Senhor. E agora, Senhor, nós, Senhor, aleluia, Te adoramos e Te louvamos, porque cremos, Senhor, que Tu já fez, Senhor, aleluia, Tua obra, Senhor, nessa vida, Senhor, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.